Vocês querem uma situação inusitada, um bastidores da pescaria na Amazônia? Então eu vou contar pra vocês. Fiquem ligados aí. Acabalha o bichão, garoto. Aí, ó, viu? Sai do tronco aí, ó. Tá no pau. Beleza. Não, tá de boa. Tá no tronco, galera. Tá. Fica tranquilo. Só segura esticado, tá? Galera, tive o prazer de conhecer e pescar com o meu brother, Felipe Nasser. O cara era piloto de Fórmula 1, mano. E o cara pesca pra caramba. A gente tava pescando lá no Rio Juma, onde estávamos na mesma pousada. E ele conseguiu pegar um peixe bom e aconteceu o que a gente não queria. Uma garateia no dedo. Mas não foi nem no meu dedo, nem no dedo do Felipe. Foi no dedo do guia Pablo. Acompanhem aí. Não força. Não força pra ele não engatar no pau aqui. Só segura esticado. Opa, é peixão, mano. Tchau, velho. Ah, carolho. Rapaz, essa é nova pra mim. Segura, segura. Segura ali. Pronto, peguei. Caralho. Mano, relaxa. Já vamos tirar ele, peraí. Mano do céu. Relaxa aí. Dá pra tirar da mão dele porque é fisgo, é? É, vamos ter que tirar do peixe primeiro. Aí. Fica tranquilo. Ele pegou na minha perna. É quando eu meti a mão pra tirar ele. Tem a mão de dentro. Aí, Felipeira. Aí, Felipão. Falei que a gente ia tirar o nosso, irmão. Isso aí, ó. 68 pra 69, bichão, hein? Esse deu trabalho. Depois nós vamos contar a história. Esse tem história. Vai lá, bichão. Quando você quiser. Bora. 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 Parabéns, Felipeira. Obrigado. Pablo. Pablito. Pablito, velho. Vamos lá. Vamos atrás de mais. Vai sair peixe maior hoje ainda. Valeu. O Felipe, muito humilde que é e muito solícito, ficou bastante preocupado. Eu tentei acalmar ele. Falei, Felipe, curte. Bate a foto com o seu peixe. Vamos soltar. Vamos te colocar num outro barco. Você continua pescando. E eu e o Pablo vamos buscar ajuda. Como a gente sabia que lá na região tem locais com anestesia, enfermeiras e tudo mais, a gente saiu em direção a esse recurso. Eu liguei o motor pro Pablo, porque ele não conseguia ligar, porque ele tava com a isca na mão. E a gente foi em direção à doutora Artemisa, que fez a retirada da isca pra gente com anestesia. Acompanha aí. Vai querer botar. Tu tá rindo, né, Pablo? E aí, Felipe. Hã? E aí, o que aconteceu? Mostra aí. Eita. Mas pegamos o peixe, não pegamos? Pegamos. Garantimos o peixe do Felipe? Garantimos, pô. É, pessoal, acontece. Tava pescando com o Felipe Nasser ali, pegou um peixão, o Pablo foi pra água, pra tirar do pau e pegou a garatéia no dedo. A gente largou o Felipe ali pra ele continuar pescando e tamo indo lá tirar essa garatéia aí. Põe aí a saga da garatéia do Pablito. Ô, Pablito, quer que eu arranque? Eu arranco, pô. Cagão pra caralho, tem medo pra porra. Baita machão. Ele é açougueiro. Eu tiro, pô. A saga continua. Agora estamos com a doutora aqui. Vamos atrás de remédio pra torar o dedo do menino. E aí? Tá bom. Você tá no suzinho, de boa? O suzinho da Amazônia aqui, ó. A doutora vai caprichar no dedo do menino ali, ó. Essa senhora, hein? Ainda bem que não foi no meu. Aí, rapaz, ó. Tá pronto, menino, hein? Tá tranquilo, rapaz? Tô tranquilão. Tu devia ter bebido um uísque, mas você não bebe, né? Tá aí, ó. Ela também deu uma anestesia pra um boi, né? Pra uma pessoa normal é 2ml. Pra esse rapaz aí foi uns 10ml. Aí foi só sucesso. A gente voltou lá pra posição onde nós estávamos pescando. Continuamos a pescaria. Tomamos umas cervejas. E ficou tudo bem. O Pabllo tá bem. Foi só uma fisgadinha. Mas agora ele tá em plenação novamente. E tá aqui, ó. Bonézinho do Felipe Nasser. Nasser, foi um prazerzaço pescar com você. Você é uma pessoa incrível, de uma humildade, sem tamanho. E eu desejo todo o sucesso do mundo pra você. Muito mais do que você já tem. Espero que em breve a gente possa pescar em outros locais. Valeu!